Próximo de completar um ano no comando do Guarani, Daniel Paulista vai iniciar a Série B como técnico mais longevo entre os 20 times da competição. Daniel tem pouco mais de 10 meses no clube campineiro e quem mais se aproxima do treinador bugrino é Mazola Júnior, que está no Ituano desde o dia 6 de junho. Nesse quase um ano, Daniel Paulista passou por altos e baixos no comando bugrino. No Brasileirão do ano passado, uma campanha de quase acesso deixou o torcedor empolgado com as atuações da equipe. Mas com as derrotas no início da atual temporada, a pressão começou a surgir. Com uma eliminação digna no Campeonato Paulista, o técnico vai seguir no brinco de ouro e com o respaldo da diretoria. Eu não gosto de trocas na comissão, eu acho que o trabalho tem que ter longevidade e toda troca não beneficia o clube. Gera custos financeiros, é o início de um novo trabalho, até você tem que ter tempo para implementar uma filosofia de trabalho. E o que cabe aos diretores, inclusive ao CEA, que me dá suporte nessa decisão minha, os times oscilam e quando o time oscila você tem que ter segurança no trabalho para continuar. Como a gente acredita muito no trabalho do Daniel e é um trabalho vitorioso por tudo que apresentou no ano passado. Para a disputa da competição nacional, o treinador já ganhou dois reforços. Marcinho e Leandro Castan já foram anunciados e se integraram ao elenco bulgrino. Castan estava sem clube desde janeiro, quando deixou o Vasco da gama. E agora, com 35 anos, o defensor espera seguir jogando em alto nível com a camisa alviverde. Acho que para muitas pessoas, talvez, possam estar pensando que talvez seja o sinal da carreira do Castan. Mas eu estou encarando como um início, um recomeço na minha carreira. Já tive vários recomeços na minha carreira e esse vai ser mais um deles, com certeza. Estou chegando com muita vontade, estou chegando com uma coisa dentro de mim assim que eu quero mostrar, que eu quero dar a volta por cima mais uma vez na minha carreira. E eu tenho certeza que Deus colocou o Guarali na minha frente, na minha vida, para me ajudar a dar essa volta por cima. Campeão da Série B em 2006 pelo Atlético Mineiro, Castan sabe da dificuldade do torneio, mas mesmo assim o atleta chega focado para conquistar o acesso junto com o elenco. Eu acredito que o Guarali tem um grupo forte, com as festas que chegaram, que estão chegando, acho que tem tudo para ficar melhor. Eu acho que o segredo é ter um grupo unido. Eu acho que isso que me impressionou nesses primeiros dias meus aqui. assistir o jogo contra o Corinthians e a pegada do time, vendo o time jogando junto. Eu acho que se manter essa pegada do começo até o final, tem tudo para dar certo. A Série B é muito nivelada, então eu acredito que a força do grupo vai fazer a diferença. O meu recado para o torcedor é que vocês vão me conhecer aos poucos. Eu sou um cara que vou deixar tudo dentro de campo. Eu acho que eu encontrei de novo aquele entusiasmo de jogar futebol que eu perdi nos últimos tempos. Então, estou muito motivado, com muita vontade, com sangue nos olhos. E pode ter certeza que a gente vai se dar muito bem. E eu estou com uma esperança muito grande, que a gente vai ser muito feliz esse dia. A estreia do Guarani na competição nacional está marcada para o dia 8 de abril, quando enfrenta o Brusque fora de casa. E aí, Júlio Nascimento, acredita no Leandro Castan, tem lenha para queimar, vai suportar a Série B? Ô Batista, o Leandro Castan, apesar de ser já experiente, ele teve números interessantes em relação à regularidade. Sempre jogando pelo Vasco, ele passou de 40 jogos em duas temporadas, beirou 40 jogos em outra com o Vasco, só a primeira que ele teve um problema de lesão, mas depois ele engrenou, nunca foi um problema o condicionamento físico do Leandro Castan, falta de ritmo, é um cara que se cuida, sempre foi assim na carreira, muito discreto, fora dos gramados, não tem histórico de noite, festas em exceção, em excessividade. E agora o Guarani tem, dentro do elenco, algumas coisas para resolver. Primeiro a situação do Hernando, porque o Hernando foi contratado para ser o principal zagueiro do Guarani na temporada, e ele perdeu espaço na reta final do Campeonato Paulista. O João Vítor foi ao lado do Ronaldo Alves ali, quem formou a dupla na reta final do Campeonato Paulista, inclusive jogando bem contra o Corinthians. Tem o Derlan no banco de reservas, tem o Bruno Bianconi, que deve receber mais oportunidades durante a Série B, e agora o Leandro Castan, que chega também com a pinta de que vai ser titular. Então, alguém sobra aí no sistema defensivo do Guarani, a partir do jogo contra o Brusque na Série B. Quero ouvir o Gleger e também o C.H. a respeito do Leandro Castan. E daqui a pouco tem o personagem do dia, hein? Já, já tem o personagem do dia que você vai acompanhar, é. Quem será? Quem será o personagem do dia no programa de hoje? E daqui a pouco também, entrevista com o Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta ao vivo. Vai debater com a gente aqui a montagem do time da Macaca. Mas vamos lá, C.H., sua opinião sobre o Castan, está chegando aí, chega como o xerifão, né? Como chegou o Hernando, e não funcionou. Agora o Castan, não estou comparando, não. Estou dizendo que é uma grande incógnita, fisicamente falando. Tecnicamente, currículo profissional, eu gosto muito do trabalho dele. Só que eu não sei como é que ele está fisicamente. O Guarani precisa, Batista, de um xerifão que entre e jogue. Não pode ficar lá no departamento médico. Acontece, mas a maioria dos 38 jogos, o Guarani precisa dele em campo. Pela liderança, pela condição que ele tem em técnica e pela experiência que ele tem. Então, essa é a expectativa que eu tenho. Agora, eu não boto minhas mãos no fogo, porque eu não sei fisicamente como é que ele está. Então, para ajudar o Guarani, ele tem que estar pronto para jogar. E eu não tenho essa informação. Ô, Greg, a sua opinião sobre o Castan também, que deu uma entrevista. Entrevista até um pouco diferente ali, em locais diferentes, no estádio Banco de Ouro. Legal, foi criativo. Foi lá pela TV Guarani. Foi bem legal. Mas, além do Castan, a nossa Tarja estava colocando agora há pouco que o Daniel Paulista entra na Série B deste ano como o técnico mais longevo a disputar uma Série B. Isso é bom ou é ruim? É muito bom. E eu sempre defendi isso. Trabalhos a longo prazo. E o Ricardo tem mostrado isso também, né? Dando oportunidade. Você vê que o Daniel, Série B ano passado, deu uma balançada, ele foi lá, segurou. Esse ano no Paulista também. Mas o trabalho, a longo prazo, sem dúvida nenhuma, funciona. Eu acho que o Daniel tem que permanecer. É bom técnico. Já mostrou isso ano passado. Mostrou esse ano também. Então, esse é o caminho para você construir um time, construir uma base sólida. Para falar do Leandro Castan, o Batista, é assim, os últimos anos aí do Castan no Vasco não foram bons. Isso é fato. Não é, ah, mas o Vasco inteiro estava mal, o Vasco inteiro foi mal. Mas o Leandro também, oscilou demais. Tecnicamente falando, é um baita de um jogador, né? Currículo está aí, um cara que é uma referência, capitão por onde passou. É aquele Castan que o torcedor bugrino quer ver. Nós precisamos, claro, entender e saber como é que está a condição clínica, física do atleta. A gente sabe que ele já é um jogador experiente, um pouco mais velho. Mas, se ele conseguir usar a sua experiência, né? Usar todo o seu currículo, todo o seu histórico, vai ajudar muito o Guarani. Essa é a expectativa. Se você falar, mas você acredita? Pelos últimos anos, não. Mas acho que ele tem tudo para dar a volta por cima. Como ele disse, né? Ele disse, inclusive, ah, muita gente achando que eu já estava me aposentando, não. Para mim é um recomeço aqui no Guarani. Tomara que seja, tomara que dê certo. É, acho que todos entenderam, mas só explicando, né? O Daniel Paulista é o mais longevo de todos os treinadores dos 20 clubes que vão disputar a Série B em 2022. Então, entre todos os treinadores, nenhum está mais tempo no cargo do que o Daniel Paulista, dez meses. Essa atitude do presidente de blindar a comissão técnica, tem muita gente que não concorda. E todo mundo pode concordar, discordar, ponto. Cada um com a sua opinião. Mas é inegável que essa diretoria tenha um conceito e uma linha de trabalho. Responsabilidade com as contas, blindagem da comissão técnica e um conceito que é dele. Não precisam concordar. Mas isso, no futebol moderno, no futebol de hoje, é raro, hein? Pode pegar por aí, pelo interior do Brasil. É raro ter um sentido de trabalho. Se o Guarani vai subir ou não, é uma outra coisa. Mas que essa diretoria está fazendo o trabalho de responsabilidade, está.